A Loura A Loura A Loura A Loura A Loura Ora bem, eu sobre esta, eu quando a vi a primeira vez vi a com os óculos foi a primeira imagem que acho que todos nós vimos foi desta Barbie com os óculos e apaixonou-me por ela sem óculos eu vi que a cara era mais do mesmo era uma Barbie dos face models mais básicos gosto muito do porquinho unicórnio acho que todo o tema é muito unicórnio portanto, o porco é unicórnio, aqui os botinhos têm umas asas eu acho super giro e gosto da malinha a dizer sweet e tem outra coisa que eu adoro não é? como já sabe como já havia disse que é o cable comprido na caixa não dá para perceber muito bem não é? mas ela, parece-me também que ela é bem comprida e é assim, louro e cor-de-rosa o casaco fantástico vem com um rostinho também aqui para poder destacar para poderem guardar se quiserem e vou vou abrir a nossa Barbie extra número 3 esqueci-me só dizer para vocês que gostam para quem gosta de guardar com caixas todas elas têm tanto o pet como o que as simboliza digamos assim porque vem com o ursinho que vem aqui na parte da frente a outra traz o unicórnio esperado traz um diamante e a outra traz a estrela e deste lado vem com a imagem deixa eu ver assim vem com a imagem da nossa Barbie extra que está lá dentro eu não sou particularmente fã de guardar em caixas vocês eu gosto tudo exposto mas para quem gosta já sabe pode guardá-las e até pode pô-las de lado que vem assim com com as coisinhas delas e pronto está aqui a nossa boneca já tirei da caixinha devo-vos dizer que já assim à primeira só de estar a tirá-la da caixa fez um bocado com o seu cabelo ora estava à espera de outro tipo de material o cabelo é é vou-vos explicar parece que tem gel é assim bastante não sei se conseguem perceber pelas imagens mas é é duro esta parte está ondulada a parte loura não também tem tem ela tem toda não sei se foi para fazer este efeito mas mas pronto está assim é um bocadinho acho daqueles cabelos que têm de ser lavados acho devo dizer que por exemplo a garra na boneca é mais macio do casaco o casaco é super macio adoro o casaco o material é bem diferente do casaco da número 1 aquele do arco iris mas este é super giro super brilhante acho que tem um material fantástico dá vontade de estar sempre a agarrar o cabelo estou um bocado de ser assim pode ser com o penteado que pronto que seja diferente mas assim ao primeiro toque fiquei logo assim um bocadinho chocado estava a esperar outra coisa parecia ser outra coisa mas pronto vamos ao que interessa vamos ver pronto assim a carinha dela vamos lá ver se consigo focar a cara dela vamos tapar ali o nosso pet a cara dela é mais do mesmo pronto é típica Barbie tem uma cara bonita gosto dos lábios gosto do tom dos lábios está simples está simples desculpa desculpa não é nem vos mostrei um porquinho tem aqui umas asinhas que dá para pôr e tirar ele pode ficar só um porco normal ou põe-se assim as asas e aqui o unicórnio que eu não consegui muito bem pôr porque ele caiu mal eu o tirei da caixa ele não encaixa muito bem digamos assim acho que os pets não estão muito bem conseguidos mas pronto mas pronto mais ou menos assim não podemos mexer porque ele não agar ele só encosta ele não encaixa ele encosta este é o pet vem com uma nuvem uma nuvenzinha a gente pôr o nosso tem aqui umas marcas tem 4 marcas depois a gente pôr o nosso pet assim em cima da nuvem podem ver vou botar na nuvem vamos achá-lo aqui nas nuvens que é onde ele nunca deve ter sido mas pronto a nossa mala sweet tenho aqui imitar como se fosse o fãs pronto parece realmente um repossado sweet pode ser um repossado uma tablete de chocolate qualquer coisa os óculos que eu acho fantásticos parece um bocadinho parece um bocadinho como os Elton John parece mas pronto não interessa adoro os sapatos adoro as botas os petins dela vamos ao maldove adoro parecem cocas aqui dentro mas pronto adoro os botins acho que os botins são fantásticos temos um bocadinho do tema ali também do do nosso porquinho nas mãos tem um ursinho isto é bem considerado um anel não é isto é mais nem sei o que isto é portanto fecha as unhas não estão pintadas pronto acho que não havia problema nenhum não ia pintar era só mais um extra já que é Barbie extra acho que iríamos de direito a todos os extras mas pronto não temos que achar não tem pulseiras não tenho mais acessórios tenho aqui um colar que diz Barbie outro com uma estrela e uma correntezinha os brincos umas argolas normais tenho aqui uns ganchinhos no cabelo também simples o penteado está super giro gosto do penteado estou muito triste com o cabelo sei se não percebi que ele até está todo emaranhado como podem ver eu vou superar as minhas mãos os meus dedos não passam estou muito triste agora pronto vou tirar aqui os deselásticos e vou tirar o casaco e volto já ah bem voltamos continuo super acessionado com o cabelo mas pronto estado passado já amei aqui um brinco um colar pronto tem este colarzinho que diz barbie só diz barbie um colar base barbie depois tem mais dois um com uma estrelinha e outro a imitar uma corrente são engraçadinhos tem assim estas calças calças por acaso eu gosto muito das calças também estão muito bem muito bem feitas acho muito giras agora tive a ver que aqui parece-me que os braços são diferentes realmente das barbies que eu vos tinha a falar das primeiras articuladas não sei parece-me um bocadinho mais realista se calhar sou eu que estou a ver mal não estou não estou bem a ver estou bem a fazer comparação errada agora vou só tirar as calças porque tive a ver imagens de outras pessoas que receberam as bonecas antes de elas chegarem a Portugal e gostei muito do pormenor de que disto ser um body e que eu achei super giro então vamos aqui tirar os sapatos as outras acho que não pões das imagens que eu tinha visto e do que me pareceu é só mesmo aquilo não é mesmo nada é esta uau fantástico não é o mais bem feito ai não tem já estava com outro feito está ótimo está ótimo adoro não sei para que isto serve para que isto estava neste espalho não se entende para que isto estava neste espalho isto também não interessa mas pronto devo-vos dizer que adoro este body acho super giro acho muito 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 giro e digo-vos mais este body é um bocadinho já experimentar body com as botas naquela outra bota outra bota até com estas botas e este casaco que eu fiz com outras vezes que o casaco é fantástico muito 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 giro gosto muito do casaco vesti-la e e e e e isto aqui ficou aqui isto tem um pouquinho de pelos a mais a mais não que eu gostei muito gostei muito tem muito pelo vocês não vão nem a perceber mas ela fica assim com um ar fantástico eu gosto assim mais delas mais não vou dizer mais despidas mas digamos que um ar assim mais de popstars tem assim um ar muito popstars estão a ver super giro faltam-nos os óculos vamos ver os óculos e como é que os óculos ficam lá está este tentou-nos super bem sim fantástica gosto muito 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 o animal que eu não vos mostrei uita a boneca nele é só um ursinho um ursinho não é lá o ursinho ela vem com um porco vive com um urso não é? tudo o mesmo tema mas não faz mal a gente não se chateia vamos pôr aqui o brinco o brinco e os brincos os chocolates todos dela sim eu gosto dela vou tentar ver se consigo arranjar o cabelo e e pronto gosto não vou dizer que não gosto muito dela gosto assim acho super fashion mas acho assim fantástico muito o porquinho já ficou outra vez sem unicórnio tem um porco que muda conforme apresenta e pronto aqui estão as 3 badbi extra pelo menos esqueciam até agora sei que pelo menos corre pela internet que vai pelo menos haver mais duas que a primeira a primeira série seria de 5 já vi as imagens de outras duas se são verdade ou não não sei mas saírem parece muito muito interessantes destas todas não gostei dizer como é que eu gosto mais sem dúvida estou aqui dividido entre a número 1 e a número 3 esta sem dúvida toda adoro tudo adoro o casaco adoro o cabelo o animalzinho pesado não se pôr em pé pronto está super bem conseguido ou vem com uma linha com os ossinhos vem mais completo até os outros pronto agora gosto imenso dela ela é muito gira da número 2 já sabem gosto do cabelo pronto os colares também são cheios não vou dizer que não também tem uns colares muito muito cheios da número 3 que era a que eu estava muito ansioso adoro a roupa adoro os acessórios acho que está está super giro está tudo muito cheio o cabelo vou ver como é que consigo fazer com que ele fique um bocadinho mais mais domado e menos que ele está mesmo duro o cabelo está faz imensa confusão quando eu vi a primeira vez eu até achava que ela parecia os cabelos das primeiras barbs aquele crimped hair muito muito usado nos anos 90 mas não é bem não é bem não é bem não é não é em relação aos pés o meu favorito sem dúvida que é aqui o da número 2 por isso já valeu a pena só pelo cão e pelo cabelo dela gosto muito deste cão para mim está muito muito chifre a nível dos acessórios pronto gosto principalmente dos acessórios todos da número 1 acho que a número 1 está assim fantástica e pronto espero que tenham gostado é o meu primeiro vídeo subscrevam o meu canal se gostarem deixem aí o seu vosso like qualquer recomendação tudo olha estou estou aberto a sugestões porque é mesmo o primeiro vídeo que estou a fazer de review de bonecas tenho mais uns quantos pensados para fazer da escola reveal edição das sereias tenho as 5 referências das sereias para fazer um review tenho 3 BMR de 1959 tenho 3 da segunda wave e tenho a Barbie do qual é que eu tenho mais tenho do aquela que tenho dá para fazer a mudança entre unicórnio e sereia espero que tenham gostado meu nome é André o meu canal é o Dolls Being Dolls sigam-me no Youtube no Instagram no Facebook é onde quiserem até uma próxima obrigado por assistirem tchau tchau